Oi pessoal, eu sou a Fy Costa do canal de Ardineiro Apressado e hoje eu vou ensinar pra vocês como plantar cebolas na horta. Eu tô aqui, tá gente, com a minha cebola de cabeça que brotou. Eu já peguei ela no sacolão, gente, ela já tava meio brotada, tá? Ela já tava assim com esses cabelinhos aqui embaixo, né, que são as raízes e com os talinhos. Então, eu trouxe ela pra casa com essa intenção já de plantar. Então, vamos lá pro conteúdo. Então, pessoal, a parte mais importante, escolha um local aí na sua horta pra poder plantar. Eu escolhi esse lugar aqui porque ele tá mais limpo, né, tem menos competição e também porque ele tem uma boa incidência de luz solar aí na maior parte do dia. E a cebola vai precisar disso pra poder crescer bastante. Eu cavei, gente, não precisa ser uma cova muito grande, só que o ideal é que a terra não seja muito compactada no lugar pra essa cebola crescer mais, entendeu? A terra não pode estar muito dura. Então, eu afofei, fiz uma cova um pouco maior, coloquei um pouquinho de areia e agora eu vou colocar também um pouco de esterco, tá? Pra poder adubar aí essa cova e a nossa planta se desenvolver bem. Então, cova feita, pega a sua cebola, coloca no centro. E agora é só tampar com terra. Lembrando, tá, gente, de deixar ali os cabelinhos pra fora. Essa cova aqui tá grande, assim, porque eu tive que amaciar todo o terreno em volta, né, pra ela poder crescer mais. E agora é só tampar com terra e regar, tá, gente, sempre que isso aqui tiver seco. E aí a gente vai esperar alguns dias pra poder colher. Acho que deve ser por aí uns 90 dias o indicativo. Acho que isso tá bom pra colher quando essas hastezinhas aqui começam a murchar. Aí você sabe que você tem bastante. Se você tiver na dúvida, você pode cavar um pouquinho na lateral e ver a quantidade de cebola que você tem. Se não tiver ainda uma quantidade que você acha satisfatória, que você acha que vai crescer mais, você tampa novamente. E é só esperar mais. Outra dica, gente, importante, é não deixar o solo exposto, tá? Se você deixar a terra aqui direto no sol, ela vai desidratar muito rápido. Então, coloca aí umas folhas secas, umas pedrinhas, faça aí uma boa cobertura do solo pra evitar que a sua planta desidrate. Se vocês forem plantar em vaso, é só fazer uma boa drenagem, tá, gente? Pra essa cebola não ficar encharcada e não acabar apodrecendo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like.